E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tive que gravar mais esse vídeo para explicar para vocês algumas dúvidas que as pessoas ficaram sobre a furadeira de bancada, né? Principalmente sobre a de meio ICV. Primeira pergunta que fizeram. Dá para trocar o mandril? Dá, pessoal, mas não deve trocar. Esse aqui vem com um mandril de 5 oitavos, a de meio ICV. É um mandril grande. Se você colocar um mandril pequeno, se você colocar um mandril menor, você não vai conseguir, de aperto rápido, você não vai conseguir com a mão dar tanto aperto como você consegue nesse com chave. O importante é você deixar o mandril original. Por quê? Porque ele já foi feito para ela e um mandril adicional de 5 oitavos para essa máquina aqui custa praticamente o valor dela, tá? Custa mais de 500 reais só o mandril. Então eu acho que vai se tornar um equipamento caro e não tem necessidade, tá? Primeiro lugar, ele aceita brocas a partir de 3 milímetros nesse mandril aqui, na de meia polegada. Se você colocar uma broca de 3 milímetros ali, você tem que ter muito controle na sua mão porque a broca quebra. Essas furadeiras, elas não têm torque. O que acontece? Se você ligar ela e segurar com a mão o mandril ali, ela não roda, ela patina. Tem vezes que ela tranca. Isso por quê? Porque ela fura com pressão, gente. Com pressão. Então ela tem... A pressão que você faz ali na alavanca é o que vai fazer o corte dela. A rotação é baixa, a rotação sincronizada. Então a gente não precisa de um alto torque quando a gente tem grande pressão. Tanto é que a pressão que fura nas furadeiras de bancada, a pressão que você exerce ali na alavanca, e essa pressão, gente, deve ser muito leve. Só para você ter uma ideia, se pegarem 4 homens e tentarem segurar esse mandril ali, 4 mãos tentarem segurar, eu com um dedo consigo baixar, porque a força que é transmitida nessa cremalheira ali, de mergulho, é muito forte. Então não recomendo. Dá para trocar o mandril? Dá. Recomendo? Não, não recomendo. A outra pergunta, tem folga no mandril? Tem folga ali na coluna dela? Toda furadeira de bancada, ela tem uma determinada folga, ela tem uma determinada... Assim, as pessoas vão dizer assim, ah, então não é uma furadeira de precisão. Gente, furadeira de precisão é furadeira direct drive, furadeira sem correia, com caixa de engrenagem, frezadoras, essas coisas são de precisão. Furadeira de bancada, é um furo que você vai fazer o furo para colocar um parafuso, é um furo que você vai colocar uma broca, fazer um furo no metal, botar outros acessórios ali, que dá para colocar outros acessórios, você pode colocar uma pedra montada, fazer acabamento, pode fazer diversas outras coisas, né? Assim, o mundo na furadeira de bancada é um universo muito, muito grande, não é somente para furos. Então assim, tem folga como a maioria das furadeiras de bancada vão ter uma determinada folga. O furo dela... Ah, então o furo não é preciso. Não, gente, o furo que se faz uma furadeira de bancada é um furo preciso para se passar um parafuso, para se botar uma porca do outro lado, para se colocar um suporte, para colocar uma emenda, para fazer uma solda, para o que for, ele é muito preciso para isso. Outra coisa, como a extensão da parte de baixo dela, da base dela até em cima, pode às vezes ficar muito longo, se essa variação ficar muito longa, você tem que reapertar todo o conjunto dela para que ela faça o furo mais concentrico possível. Então assim, é uma ferramenta que a gente tem que ter certo muito cuidado no uso, tem que ter um cuidado bem grande no uso, para que você não corra acidente com ela, não sofra nenhum acidente. Então como eu expliquei para vocês, gente, não é a torque, é a pressão na alavanca que faz os furos nela. O torque é baixo, se eu pegar com a mão ali, eu seguro o mandril dela. De qualquer uma, até de um CV eu seguro. Sempre você tem que cuidar, fazer a troca ali da correia dela, para você ter uma rotação quanto mais baixa, ou quanto mais baixa, para você ter um pouco de torque maior. Então você sempre tem que estar sabendo o que você vai furar. Está furando metal? Bota a rotação mais baixa. Está furando uma coisa que precisa de rotação mais alta? Bota, inverte a correia, bota uma furação mais alta. Você tem que aprender o sincronismo. E o mais importante de tudo, ali na alavanca de mergulho dela, do mandril, ali naquela alavanca ali, você tem que ter muita sensibilidade na mão, muita sensibilidade na mão, porque é muito leve o torque que você tem que fazer para baixo ali da alavanca, com mergulho da alavanca. É muito pouco, é muito baixo o torque que você tem que fazer nela. Pessoal, a minha recomendação sempre, você que vai precisar fazer um serviço maior e tal, é sempre de um CV. Se você faz serviço somente em casa, mais robista e tal, quer uma coisa mais pequena, para me fazer os serviços gerais e tal, serralheria pequena, a meio CV vai de boa, vai tranquilamente. Então assim, cuidem da correia, da relação transmissão dela, não troquem o mandril, que não é recomendado. O mandril, ele tem uma folga dentro do permitido, dentro do que se espera de um furo, onde vai se passar um parafuso. Então é isso aí, se você tiver mais alguma dúvida, sobre essa furadeira aqui de bancada, você pergunta aí para a gente, e agora você vai ficar com as respostas. Se ela fura aquele tarugo, que eu furei de um CV, aquele tarugão grandão ali, ela fura, eu fiz o furo para mostrar para vocês. Ela aceita a serra-copo? Também fiz o furo com a serra-copo, fiz um outro furo em uma parte metálica. E nunca, nunca esqueçam, muito, muito, muito fluido de corte, para você poder fazer os cortes sossegados nela. Furadeira de bancada, exige muito fluido de corte para fazer. Como toda coisa com metal precisa, na furadeira de bancada, você também precisa utilizar sempre um fluido de corte. Eu recomendo aquele spray da Instant Hat, que é o melhor, o mais prático para usar. Mas você pode comprar o de garrafa, de qualquer jeito que você quiser. Mas não pode fazer o furo sem usar. Daí ela vai travar, não vai ter a mesma performance com a utilização do fluido de corte. É isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida sobre a furadeira LPX, escrevam aqui nos comentários, que nós vamos responder todos eles. Ainda que nós vamos fazer o furo semelhança, Se inscreva no canal 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 E aí